E aí você! Oi! Tudo bem? Como é o seu nome? Meu nome é Julinha! Nossa Julinha, você parece que tem a minha idade! Ih, você parece que tem a minha idade também, é só um bebêzinho! Mas sabe o que eu tô achando estranho? Ah, o quê? Porque você não tá com medo de ficar no mar assim? Ficar aí nessa... onde você tá? Mas é que minha mãe falou que eu posso ficar só aqui na beiradinha! Ah, sim! A minha mãe também falou que eu só posso ficar na beiradinha! Mas só que acontece uma coisa, eu tenho medo de ficar na beiradinha, sabia? Não, mas é que não acontece nada, é só ficar quietinho e pro fundo! Sério? Você não tem medo de alguma coisa te puxar? Não, não tem nada nesse mar do PK-XD! Ah, tá bom então Julinha! Vamos fazer o seguinte! Você pode... É me ajudar a saber nadar aí na beiradinha? Ah, eu passo! Mas só aqui na beiradinha, hein? Sim, sim! Igual a mamãe disse! É que eu vim aqui e vou dar um beiradinho! Tá, pera! É que eu tenho um pouco de medo! Calma, calma! Eu vou conseguir! Tá, tá, tá! Só vou dar um beiradinho! Deu certo, olha só! Que legal, Julinha! Nossa! Ainda bem que eu conheci você, porque eu não tenho muitos amigos, sabe? Ah, mas eu posso ser só amiga! Verdade! A gente pode ser vários amigos! Deixa eu te perguntar uma coisa! Você se interessa um pouco por tecnologias? Descobrir coisas secretas do PK-XD? Hum, eu gosto bastante! Eu gosto de rosa! Você gosta de rosa? É! Eu tô percebendo! Eu... Adivinha qual é a cor que eu mais gosto? Ah! Hum... Verde? Não! Por que verde, Julinha? Você tá brincando comigo! Não, eu tô brincando! Eu tô de estrelas! Ah, qual é então? Você sabe? Laranja! Isso mesmo! Eu gosto muito de laranja! Ô, 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 Julinha! Então, eu te pergunto uma das coisas secretas, porque eu tenho uma ideia de no futuro, quando eu for muito grande, muito grande mesmo, eu fazer uma empresa que vai descobrir tudo no PK-XD! Nossa! Que legal! Muito top! Essa moça aqui tá brava com a gente, Julinha! Melhor a gente ir um pouquinho pra lá! Ah, eu não sei o que tá acontecendo! Eu também não tô entendendo nada! Mas então, o que você acha da minha ideia? Eu acho uma ideia muito legal! Eu acho que você vai ficar famoso! Que legal! Tomara que dê certo! Julinha! Eu acho que a gente vai ser muito, muito amigos e vamos fazer muitas coisas legais juntos, hein? É! Eu também acho! Julinha, vai ser top! Que legal! E você aí que tá me assistindo? Acha que vai ser muito legal a nossa amizade? Comenta aí! Sim, se você acha que sim, e não, se você acha que não! Vou ler o comentário de todo mundo e o Bebequia do PK-XD vai dar os coraçõezinhos! É isso aí, né, Julinha? Né! Todo mundo comenta! Isso mesmo! Hã? Julinha! Eu tava te procurando depois da aula, mano! Hum! Eu tô aqui na pista de dança! Caraca! Você aprendeu umas danças novas muito legais! É! Eu tô gostando bastante de fazer as dancinhas aqui! Que legal! Será que eu sei fazer alguma dança igual a sua? Hum! Você pode tentar! Ah, tá vendo que quando a gente dança ele sai com o fete e o chão fica todo legal? Caraca! É verdade! Nessa atualização de Páscoa que eu não tenho aqui no PK-XD, o palco de dança fica muito top, né? É! Isso aí! Legal demais! Então eu vou fazer uma dança aqui muito legal e vai ser uma dança melhor que a sua! Hum! Quero só ver, hein? Olha só! Caraca! Fiz ao mesmo tempo que você! Eu não acredito! Calma! A gente tá fazendo... A gente tá sincronizado! A gente tá fazendo um dueto de dança! Olha que da hora! Pra mim fica sincronizado! Pra mim também, só que tá sincronizado de lados opostos! Ao contrário! É! Pra mim tá certinho! Que legal, Julinha! Nossa! A aula de hoje foi muito top, né? Eu gostei também, viu? Muito, muito legal! E ô, Julinha! Deixa eu te falar! Aquele negócio que eu tava falando pra você de abrir um canal no YouTube, é verdade, viu? Eu vou fazer! Ah, é legal! Eu também quero fazer um canal no YouTube, hein? Nossa, vai ser da hora! Você poderia abrir um canal e eu poderia abrir um canal e aí a gente poderia gravar juntos, PKXD! Nossa, que ideia boa! Vamos fazer isso! Com certeza, Julinha! Então, ó! Dancinha pra comemorar! Vamos nessa! Uhul! Cadê a dancinha? Deixa eu ir na dancinha! Deixa eu ir na dancinha! É a dancinha! Eu vou comer hambúrguer lá na escola! Tchau! Vai lá, vai lá! Eu vou continuar dançando aqui! Dança, 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 dança! Pois é, Julinha! Nosso canal tá indo muito bem, né? A gente conseguiu! É! É, muito legal ser youtuber! Sério, é o melhor trabalho do mundo! É isso mesmo, galera! Nós amamos ser youtubers e também, aqui dentro do PKXD, no nosso trabalho na Quirin Space de pesquisas, não é mesmo, Julinha? É, isso mesmo! Inclusive, a gente tem que continuar pesquisando aqui, viu, Kira? É, mas sabe o que eu tô pensando? Isso exige trabalho! Agora, Júlia, a gente é adulto, então a gente tem que trabalhar pra conseguir manter as despesas da Quirin Space e do canal, não é? É, verdade! A gente tem que trabalhar bastante! Como que a gente pode trabalhar? Vamos lá fazer um... Entregar umas pizzas! A melhor forma de ganhar moedas aqui no PKXD é entregando pizzas com certeza! Ah, então vambora! Vamos entregar pizzas! Bora que bora! Vamos ver como é que é mais ou menos a vida de um adulto no PKXD! Temos que trabalhar e ser trabalhadores e saber, sabe o que, Julinha? Dar valor ao dinheiro, não é mesmo? É, dar valor ao dinheiro é muito importante, né? Porque você não pode sair gastando o seu dinheiro da forma que você achar que tá certo, gastando um monte, tem que economizar e gastar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com coisas que são mais necessárias! É responsabilidade! É isso mesmo! E temos que fazer um bom serviço para entregar as pizzas para os nossos queridos clientes! Eu já tô entregando, não sei você, Kira! Eu já tô entregando aqui, tem o cliente na praia, tem o cliente lá perto da casa de jogo e o meu último cliente vai ser, acho que próximo ao Juicy, vamos ver onde é que ele tá. Mas fala a verdade, Julinha, é legal pra caramba aqui, né? Fazer as entregas no PKXD! É, é bem legal, PKXD é um jogo legal, né? Muito, muito legal! E é muito legal também agora, essas botas, porque nessa atualização de Páscoa, elas ajudam a gente pra caramba, né? É, também tem essa! Ó, eu entreguei pizza, hein? E eu ganhei uma figurinha! Que top! Eu ganhei 120 moedinhas, então a gente tem que fazer uma atrás da outra, porque essa é a vida de adulto! Ah, é verdade! Julinha, Julinha! Ai, que dor nas pernas! Deixa eu entrar! Julinha, você não vai acreditar! Me vai me acordar! Julinha, calma! Você não vai... Calma, pera! No quê? Sua pressão tá em dia! No quê? É, é! Sua pressão tá em dia! No quê? Sua pressão tá em dia! Coração? Meu Deus, esse problema de audição da Julinha! Coração! Eu vou mandar mensagem pra ela! Julinha, tem que mexer no seu aparelho de audição! Ai, acho que eu tenho que ir no oftalmologista! Meu óculos não tá funcionando direito! Não, deixa de estar! Julinha, mexe no seu aparelho de audição! Manda áudio! Se ela não me escuta, como é que eu vou mandar áudio? Julinha! Oi! Ah, finalmente! Esse aparelho de audição seu tava desregulado! Regulado? Ai, que pau que tá regulado! Não! Tá, pô! Você não vai acreditar! Eu acabei de chegar, Julinha! Eu estou... Calma! A sua pressão está em dia? Ah, meu coração? Que é? Meu coração tá bom, tá? Então se prepara! Por que você vai pular e vai doer suas costas? Eu cheguei nos 50 milhões de inscritos! Oh, oh, oh! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, minhas costas! Mas eu tô muito feliz, Julinha! Parabéns! É um dia de festa! Muito obrigado! Eu tô muito feliz! 50 milhões! Agora é hora de descansar! É, eu acho que também é! Eu acho que eu vou me aconchegar nesse caixão mesmo! Já tá bom pra mim! Não! O quê? Não! Mas é só pra eu dormir um pouquinho! É só pra eu dormir! Tá bom, tá bom! Eu vou... Eu vou... Eu vou pra... Vou comemorar! Eu vou pular... Dá o quê? Vou pular na piscina! É isso mesmo! Eu cheguei nos 50 milhões! Tem inscritos! Tá com dor de barriga? Eu tenho um remédio ótimo pra dor de barriga! Ai, galera! Não adianta! A Julinha ficou surda! Mas pelo menos ela consegue gravar os vídeos ainda! Pulo dos 50 milhões de inscritos no YouTube! 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 Tchau.